Olha meus amigos, eu tive privilégio de no ano de 2011 apresentar o concurso que a Arlete ganhou como a mãe mais bonita do Japão e hoje, após alguns anos, chega a Arlete muito mais linda do que quando ganhou o concurso que está por aí, a grande estrela dessa morte, muito mais palmas, linda, linda, maravilhosa e ela entra ensinando toda essa beleza Venha a Arlete, venha a estrela maior desta noite Seguro DJ, seguro DJ Agora vamos ouvir a estrela dessa noite Senhoras e senhores, Arlete Obrigada Confesso pra vocês que eu tentei fazer um discurso assim bem lindo, mas não dá A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que eu tô muito, mas eu tô muito feliz Quem é próximo de mim sabe que há um ano atrás que eu sonho com esse momento E agora, sabe, diante desse momento eu posso olhar e ver como eu sonhei pequeno Vocês não tem noção a grandeza que tá com isso aqui E aí